E aí ó que maravilha de peixe super saudável vai lá garotinha Deixa eu ver Essas duas aqui, deixa eu ver qual Essas estão mais ou menos o mesmo padrão, né? Hoje, como está só eu e meu filho aqui Duas dessas aqui é o suficiente Até sobra, né? Então vai ficar Vou soltar mais uma grande aqui Eu vou comer primeiro as menores Para as outras crescerem mais um pouco Olha que bonito, ó Foca aí Aí, ó, prontinho Agora é só saborear, né? Já provei aqui, pessoal Está uma delícia, viu? Peixe fresquinho, não foi na geladeira Ótimo Forte abraço Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Valeu, pessoal Tudo bem Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fui Fin Fui 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 Fui